Senhor presidente, em nome de quem saúdo a todos os senadores, senhor embaixador, me foi solicitado, senhor presidente, que fizesse um breve relato sobre as relações econômicas entre o Japão e o Brasil. Como já foi bem dito, é uma relação que já dura mais de um século, começando do seu ponto de vista de relações bilaterais, mas certamente nesse período nós tivemos um grande das atividades de empresários japoneses, de parceiros japoneses aqui do Brasil, contribuindo não só para o desenvolvimento econômico, mas certamente para o desenvolvimento social do nosso país. Se pudermos dividir em alguns pontos a forma desse relacionamento, eu poderia dizer aos senhores e senhoras aqui presentes que, principalmente na década de 70, década de 80, início da década de 90, as relações se davam muito de governo a governo, ou seja, os grandes projetos que foram implementados no Brasil tinham uma grande participação do governo japonês, assim como do lado brasileiro, também do governo brasileiro. Eu presidi a Vale durante muitos anos, assim como outras empresas do setor minerometalúrgico, e esse foi um período em que a gente se lembra bem, onde foram implementados projetos tipo Carajás, Albrás, Albrás, Alnorte, Senibra, enfim, grandes projetos com a grande participação do governo. Esses projetos certamente foram importantíssimos para o desenvolvimento da economia brasileira e assim como do Japão, onde fica clara a complementariedade entre essas duas economias. E aí não estamos falando apenas de projetos ligados ao setor industrial, mas também ao setor agrícola, onde o Japão teve um grande papel no desenvolvimento do projeto Cerrado, em que algumas décadas atrás pouco se acreditava que o Brasil seria capaz de produzir a quantidade de grãos que produzimos hoje naquela região. E certamente a tecnologia, a perseverança, o papel dos japoneses foi fundamental para que aquele projeto pudesse se desenvolver. O que nós temos hoje é uma relação um pouco diferente. Certamente as economias mudaram muito desde esse período e hoje temos uma economia privada japonesa muito mais pujante do que era naquela época, assim como certamente também do lado brasileiro temos uma economia mais disposta a essas parcerias. Então o que nós estamos vendo hoje são projetos japoneses aqui presentes no Brasil, onde temos várias empresas e certamente com isso nós temos um grande aumento de exportações para o Japão, de importações para o Japão, o que fica demonstrado nesse gráfico que eu apresento aos senhores. Onde fica claro então que o Brasil tem com o Japão uma grande relação de exportação e ao mesmo tempo de importação. Agora, o que vemos, e esse é um ponto que eu queria chamar a atenção, é que nessa relação o que vemos sob o ponto de vista de exportação é que o Brasil é um grande exportador de matéria-prima para o Japão. E ao contrário, o que vemos é o Japão exportando para o Brasil produtos de mais valor agregado. Então está aí um grande desafio nessa complementariedade das duas economias, onde certamente nós temos que ter presente cada vez mais criarmos um ambiente favorável no Brasil, e aí estou falando como brasileiro, para que possamos cada vez mais aproveitar essa relação de 120 anos e poder trazer para o Brasil empresas que possam também estar agregando tecnologia, desenvolvimento ao nosso país. E aí ficam algumas imagens, algumas figuras de empresas já presentes no Brasil e nessa nova era com mais agregação de valor, mais tecnologia. Bom, essa relação são pontos importantes que eu queria chamar a atenção do setor privado. Os grandes problemas que os japoneses enfrentam hoje no Brasil são, de uma certa maneira, os problemas da economia brasileira. Há uma grande demanda sobre melhor infraestrutura, maior segurança jurídica, melhor custos de uma maneira geral no desenvolvimento da economia. Os investimentos ficam aí, onde fica claro que até o ano de 2011 tivemos ali um vácuo de empreendimentos, melhorando um pouco, mas ainda muito longe daquilo que pode ser essa relação entre os dois países. Esse comércio bilateral fica caracterizado hoje que há um certo equilíbrio, como eu disse, entre as importações e exportações, mas certamente o Brasil exportando mais produtos de menor valor agregado, importando mais de produtos de valor agregado. Aí é uma relação dos principais produtos, onde fica caracterizado isso que eu acabei de falar, onde somos um grande exportador de minério, de grãos. E, ao contrário, na outra linha, os senhores poderão observar que a importação de produtos japoneses já são de produtos de maior valor agregado. Como podemos melhorar a relação Brasil e Japão? Eu entendo que são duas economias complementares. No início, como eu disse, nós tivemos a grande participação de grandes empresas. Apesar de existirem vários acordos entre os governos, eu entendo que temos agora um grande papel, que é como aproveitar essa relação de 120 anos e fazer com que, principalmente, as médias empresas brasileiras possam se usufruir mais desta relação. Certamente, o pequeno e o médio empresário brasileiro conhecem muito pouco de Japão, como o médio empresário japonês conhece muito pouco de Brasil. Então, esse é o grande desafio que eu entendo que está aí pela nossa frente, onde certamente podemos tirar muito proveito dessa relação existente. Eu sei que a apresentação é muito breve, não queria tomar mais tempo, mas entendo que nós temos aí grandes potencialidades que, certamente, o Japão o tempo todo estará interessado em discutir, em ver a possibilidade da participação de capital japonês. seja na energia renovável, seja na parte de infraestrutura, transportes, áreas médicas, a parte de gás, que é um grande desafio que o Brasil tem na sua geração de mais energia e, como eu disse, de médias empresas. Enfim, esse é um pouco o que nós estamos tratando, então, aqui hoje, comemorando esses 120 anos e que possamos, daqui 120 anos, estar comemorando com mais desenvolvimento, com mais ousadia e parceria cada vez mais crescente essa relação entre o Brasil e o Japão. Muito obrigado. Eu cumprimento o cônsul-geral honorário do Japão em Belo Horizonte, o senhor Wilson Nélio Bruma, pela exposição, e convido a senhora Kieko Aoki, fundadora e presidente da da rede Blue Tree, de hotéis, para que possa também fazer uso da tribuna. Sr. Presidente, muito obrigada pela oportunidade de falar sobre os 120 anos e também sobre as mulheres. E eu gostaria realmente de agradecer a toda a autoridade, a todas as autoridades presentes, ao embaixador Kunil Meda, pela poder falar. É a primeira vez que eu venho aqui, então é uma honra muito grande. Eu tinha feito uma apresentação um pouco mais longa, mas, como eu, já vi que precisa ser breve, então eu vou dar uma cortada. Antes de falar do meu depoimento, eu gostaria de me apresentar rapidamente, se me permite. Eu, por quê? Porque eu nasci no Japão e meus pais vieram para o Brasil quando eu tinha seis anos. Estudei, a primeira, toda a minha formação é brasileira e praticamente a minha primeira língua é português e sou brasileira naturalizada porque eu sou brasileira de corpo e de alma. Mas, como a gente também não é perfeito, casei com um japonês e fui morar no Japão. E, desse meu casamento, eu aprendi realmente a conhecer profundamente os dois povos, os japoneses e os brasileiros. E aí eu cheguei à conclusão que os japoneses e os brasileiros têm, como disse o cônsul Brumer, têm muita complementariedade, têm muitas diferenças, mas têm muitas complementares. Vou citar alguns rapidamente, como vocês podem ver ali. Quando aqui é noite, está amanhecendo no Japão. No Brasil, escreve-se nome e sobrenome. E, no Japão, vem o sobrenome e depois o nome. No Brasil, abre-se o livro da direita para a esquerda. No Japão, da esquerda para a direita. Feedback no Brasil é positivo. Ele sempre fala, você fez bem e tal, depois dá umas bronquinhas. No Japão, é sempre corretivo. Você fala, você não fez direito. O brasileiro é expansivo. O japonês é mais reservado. Então, nós somos, como peças de quebra-cabeças, que nos complementamos. Mas, digo para os senhores, são dois povos muito humanos, solidários, que amam a paz. E, quando um refere-se ao outro, diz, aquele povo do outro lado do mundo. E, das diferenças complementares, nasceram um sentimento mútuo e grandes laços humanos e de parcerias estratégicas em várias áreas. E eu poderia dizer, por exemplo, que a popularidade do futebol no Japão deve-se, em grande parte, aos técnicos e jogadores brasileiros que jogam e treinam os jogadores japoneses. A música brasileira, não sei se o senhor sabe, me impressiona demais, o som de Bossa Nova e do MPB é tocado com frequência praticamente o dia todo em todo o Japão. O Ayrton Senna ainda continua sendo o grande ídolo no Japão. E, nos últimos anos, como todos sabem, o frango domina a mesa e o supermercado japonês. E tem também, até já hoje, pão de queijo, que chama de pan de queijo, que eu não sei falar direito, e o carnaval com calendário anual em Tóquio. No Brasil, temos muitos descendentes, empreendedores, profissionais que fazem grandes contribuições ao país. E gostaria, e também, naturalmente, como vocês sabem, a variedade de verduras e legumes, frutas que temos no Brasil. E, não sei se o senhor sabe também, que temos mais restaurantes japonês do que churrascarias, por exemplo, em São Paulo. Gostaria também de reforçar um ponto que poucos sabem, que muitos universitários japoneses, influenciados pelos brasileiros que moram no Japão, vêm para o Brasil nas férias para conhecer e colaborar com comunidades carentes do Nordeste. Chegam e constroem comunidades, bibliotecas, escolas, ensinam a empreender, a produzir, em comunidades de pescadores, como em canoa quebrada. E por que isso é tão bom? Porque os japoneses fazem com muito amor, mas também para o seu próprio crescimento pessoal, voltando muito melhores e mais felizes para o Japão. E também os brasileiros ajudam muito os japoneses, como aconteceu no tsunami em 2011. Como eu tive oportunidade de empreender no Brasil, eu, como empresária e como mulher, quero muito contribuir para o Brasil. E é com este sentimento que eu gostaria de falar sobre as mulheres, sobre as mulheres do Brasil. Nós temos um grupo formado pela empresária, Luísa Helena Trajano, que os senhores conhecem, com o objetivo de cada uma das mulheres do grupo ser a protagonista na construção de um Brasil forte e positivo. Queremos também colaborar para a maior participação das mulheres no crescimento do PIB brasileiro, da ordem de 30%. Em dois anos, somos mais de 600 participantes. Somos um grupo apartidário, unido, realizador e protagonista na construção do Brasil, cada dia melhor. E eu gostaria de falar um pouquinho da viagem que nós fizemos para o Japão e como isso influenciou na vida de cada uma das 32 mulheres que foram para o Japão. Hoje, o Japão é um grande protagonista do novo papel da mulher na sociedade. Assim, o primeiro-ministro Shinzo Abe apoia esta causa e criou políticas focadas na mobilização das mulheres como o maior potencial para o crescimento do Japão, quer criar uma sociedade onde as mulheres brilham. Bonito isso, não é? Com esse objetivo e reconhecendo a crescente participação das mulheres na sociedade brasileira, o grupo Mulheres do Brasil, fomos convidadas pelo governo japonês para o Fórum WOW, World Assembly for Women 2015, onde fomos recebidas pelo próprio primeiro-ministro com honraria e grande destaque. Fomos todas uniformizadas com camisa, que a Sumico aqui está com essa camisa, onde contém a bandeira do Brasil, do Japão e o símbolo dos 120 anos da amizade Brasil e Japão. Voltamos muito animadas, energizadas e com vontade de fazer transformações aqui no Brasil, porque vimos as oportunidades que os dois países juntos temos a realizar. Passamos o teste da cultura japonesa, nós todas brasileiras, com nota 10, superando as nossas próprias expectativas de sermos brasileiras japonesas no Japão. Todas fomos pontualíssimas, éramos primeiras a chegar nos locais, seguindo a risco o rigor japonês com o horário, com as organizações, com a disciplina e no cumprimento dos compromissos. Sentimos-nos japonesas tomando chá, verde em serimando chá, ou passeando pelas ruas de Tóquio, vestidas de kimono, dos pés às cabeça. Era incrível como as pessoas paravam a gente na rua para tirar nossas fotos. Imaginem, nós nos sentimos umas celebridades. Ao mesmo tempo, sentimos muito forte as extraordinárias qualidades humanas dos brasileiros. A nossa capacidade de acolher as pessoas sem distinção, com espontaneidade, com respeito ao individualismo, com carinho, emotividade, com paixão, com alegria, que é o nosso coração grande brasileiro, que tem tanto atraído os jovens japoneses aqui no Brasil. Tivemos o impacto de sentir na pele o incansável trabalho dos japoneses pela paz, valor que também prezamos profundamente no Brasil. Compartilhamos o cuidado quase religioso com a natureza e com a tradição, e que nos inspirou para a preservação de nossas cidades. Compartilhamos a reverência à harmonia, o respeito ao coletivo e a busca pela excelência e pela cultura da limpeza desde a infância para zelar pela limpeza do planeta. Senhores, tenho certeza de que o Brasil e o Japão têm muitas coisas em comum e em complementariedade. O primeiro-ministro do Japão, em sua visita ao Brasil, em 2014, deixou uma mensagem que mexeu muito comigo. Ele disse, Brasil e Japão, vamos progredir juntos, liderar juntos, inspirar juntos. Isso é maravilhoso. Nós, mulheres, queremos fazer isso acontecer. Então, vamos todos juntos colaborar para que as relações entre os dois países sejam cada vez mais fortalecidas, ainda mais nos próximos 100 anos, ou mais ainda. Ainda, e uma coisa muito importante, com a grande participação das mulheres brasileiras e japonesas, nós todas juntas, para a criação de nossos países e de um mundo melhor. Vamos cantar juntas a música que nós temos no Grupo Mulheres do Brasil, que provavelmente o senhor sabe, que diz o seguinte, Sonho que se sonha só, é só um sonho. É um sonho que se sonha só, mas o sonho que se sonha junto é realidade. Parabéns, Brasil e Japão, pelos laços que unem os nossos países. Muito obrigada pela oportunidade de depor. Aplausos Aplausos Aplausos